Sr. Presidente, muito obrigada. Sra. Ministra, Sra. e Srs. Secretários de Estado, caras e caros deputados. Abril é o mês em que celebramos a liberdade, a democracia e o poder local. 47 anos depois, todos sabemos que muito se conquistou, mas também sabemos que muito temos para construir. Estranho seria se assim não fosse. Os sistemas têm sempre e devem sempre ser melhorados. Nada fazia prever que neste aniversário estaríamos a viver 14 meses de pandemia e a viver todas as consequências desta pandemia na saúde, na educação, no turismo e na economia. São tempos difíceis, conturbados, de dureza extrema, mas também são tempos de otimismo, de esperança. Na verdade, a capacidade de resiliência, de inovação, de implementar soluções rápidas e eficazes e até soluções fora da caixa, como é o caso da entrega dos cartões de cidadão, que noutras circunstâncias muito provavelmente encontrariam resistências, fazem-nos compreender e percepcionar a capacidade enorme de adaptação, de mudança e de transformação que o nosso país tem e que particularmente a administração pública demonstrou. E foi com toda a certeza que quis dizer a Sra. Deputada Maria Germana Rocha, na sua extensa intervenção de 6 minutos, queria com certeza dizer o mesmo e não apontar erros atrás de erros, apontar falhas atrás de falhas, sem nunca conseguir apontar algo em feito. Sempre que o discurso do PSD for o discurso da demonstração de que a administração pública só erra e só falha, cá estaremos nós, grupo parlamentar do Partido Socialista, para dizer que a administração pública tem, de facto, muitas qualidades e os seus funcionários têm, têm, e os seus funcionários muito fazem pelo nosso país. Falar dos recursos humanos à administração pública, Srs. Deputados, é falar daqueles que estão nos serviços de saúde, nos serviços de educação, nos serviços da justiça, nos serviços da proteção civil e sobre todos e todas os outros que não referi, o PS não tem dúvida nenhuma que a eles lhe devemos a resistência e a capacidade de dar, de se entregar nestes 14 meses de pandemia. Sra. Ministra, concordamos quando afirma que garantir uma economia robusta a par de uma administração pública moderna é garantir a capacidade desta administração pública ser mobilizadora, eficiente na prestação com os cidadãos e com as empresas, e transparente nas decisões que executa diariamente. Esta garantia tem de ser dada quer na capacidade de retenção de quadros, quer na capacidade de captar novos quadros, quer ainda na gestão da modernização administrativa, que tem que ser, naturalmente, um objetivo constante. Assistimos na semana passada, Sra. Ministra, à aprovação nesta Câmara de um diploma que altera as regras de uma das carreiras especiais. O PS sempre afirmou estar sensível a algumas das questões que foram aqui apresentadas por esse grupo profissional. Mas também afirmámos que entendíamos que a alteração desta carreira, em sede da Assembleia da República, fazia-nos ultrapassar uma linha vermelha, retirando espaço à concertação social, ao diálogo, pilares, no nosso entendimento, fundamentais de uma democracia adulta. Reconhecemos e defendemos a importância de um olhar global, estratégico, sobre a administração pública. E esse olhar tem de ser mais justo e mais adequado do que a mera e simples aprovação de uma medida avulsa que trará aos restantes funcionários públicos um sentimento de injustiça relativa que não só destrói a administração pública em si, como nos ajuda a corroer o sistema democrático. Defendemos alterações, mas não as defendemos a qualquer preço, nem de qualquer forma. Outro assunto relevante para esta audição, Sra. Ministra, perentes com as recentes notícias sobre o aumento do salário mínimo, que, como todos sabemos, terá ainda uma alavancagem de 85 euros até 2023. Essa alteração tem, nos termos da Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas, repercussões na atualização da base remuneratória da chamada Tabela Remuneratória Única, a TRU. No início deste ano, aqui nesta sede, abordámos esta questão. É incontornável manter o caminho da descompressão desta tabela, evitando a contínua diminuição dos níveis salariais nas carreiras gerais. Não é aceitável que o primeiro nível salarial técnico superior não garanta a diferenciação que as funções representam. Não assumir esta diferenciação, a par de uma alteração do sistema de avaliação que pode passar pela anualização, como já referiu, apoiará a descapitalização da administração pública, dos seus quadros e do seu valor. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputadas, para terminar, queria recordar o que já afirmei nesta sede. Paralelamente à necessidade de reavaliar a Tabela Remuneratória Única, não podemos esquecer a necessária e imperiosa conclusão da revisão das carreiras não revistas. Esta discussão urge, tem que ser transparente, deve harmonizar regimes, garantir a equidade e a sustentabilidade e assegurar percursos profissionais assentos no mérito dos trabalhadores. A revisão das carreiras não revistas é um dos objetivos do Programa do Governo, que agora, mais do que nunca, tem que ser concretizado. Sra. Ministra, no quadro do Programa do Governo foi inscrita a revisão das carreiras não revistas. Neste sentido, e porque não defendemos a proliferação das carreiras nem a aprovação de medidas avulsas, gostaria que partilhasse connosco as consequências das alterações que não tenham em si, o objetivo geral e abstrato, de garantir a equidade entre todos os funcionários públicos. E, também, aproveitava para questioná-la sobre as negociações relativamente às alterações do SEADAP e que consequências considera que estas trazem à vida dos nossos funcionários públicos. Muito obrigada.